Israel Espíndola está nas ruas de Três Lagoas, trazendo novidade pra gente. Israel Espíndola, onde você se encontra? Bom, a gente já pode perceber que ele está ali na frente do Cristo, né? Olha só onde ele está. E o que vem de novidade por aí? Olha esse uniforme, esse look. Parabéns, seja bem-vindo. Muito bom dia, Dona Mari Verdam. Bom dia pra você que acompanha o TVC agora, desta sexta-feira, 30 de agosto, penúltimo dia do mês de agosto. Pois é, Avenida Capitão Linto Mancini, eis que está aqui o Monumento do Cristo Redentor, bem de frente à praça. E eu quero te convidar pra amanhã, sabadão, vir conhecer a Speedmax 1000 Auto Center, essa loja de pneus, esse é a loja de Auto Center, pra você vir conhecer de perto os produtos, tomar um cafezão da manhã, e é claro, a gente vai dar esse spoiler aqui pra vocês, ver essa ampla loja, moderna, acolhedora. Tá aqui a galera, aqui, olha, nós estamos ao vivo aí, o pessoal ajeitando, fazendo os últimos ajustes, porque amanhã acontece... Aí, minha amiga Lucilene tá aqui. Gente, dá uma olhada aqui, ó, na variedade de pneus que a Speedmax 1000, 1000 pneus tá preparando pra vocês. Gente, aqui você encontra pneus para veículos de passeio, tem. Aqui você encontra pneus para caminhonete, picape, também tem. Pneus para caminhões pesados, ou seja, aqui a loja é ampla. Mas não é só pneus, não. Também temos uma variedade de lubrificantes, de óleo, onde você pode fazer a manutenção do seu veículo. E é claro que nós temos também o outro lado da loja, que é ampla, moderna. Eu estou andando por aqui para mostrar para vocês, os elevadores, onde você vai fazer a manutenção do seu carro, alinhamento, balanceamento, ou seja, Speedmax 1000 pneus, essa loja ampla, moderna, que vai atender você aí a partir desse 31 de agosto. Ó, o que eu acabei de achar? Quer trocar o pneu da sua moto, meu amigo? Aqui também tem, pode vir aqui, conhecer esse produto Speedmax, pneu importado com a fábrica no Rio Grande do Sul, de qualidade. Está aqui assim, meio jogadinho, porque a gente está organizando a loja, nós estamos preparando, porque amanhã, inclusive, viu Dona Mária, você que gosta aí de um comes e bebes aí na faixa, amanhã a partir das 8 horas, tem um café delicioso aqui na Speedmax. Vou conversar com o meu amigo Valdemir, mas ninguém conhece ele como Valdemir, só com o meu, Lucilene, por favor. Bom dia, meu amigo. Está quase pronto. Quase pronto, Isael, quase pronto. Agradecer primeiro a Deus, agradecer a todos os nossos clientes, a nossa família, a essa imensa dedicação que a gente teve aqui. Agradecer a Speedmax Cantum, que está nos proporcionando esse momento. Convidar todos os amigos, aos clientes, todo mundo. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir a nossa loja e tudo, se Deus quiser, está abençoado. Estamos aqui no pé do Cristo, está abençoado. Ô Mi, não é abrir a loja, é abrir a segunda loja, ou seja, é a credibilidade que você e a sua esposa, que a família Mil Peneus, mostra para Três Lagoas, ou seja, é uma conquista muito grande. Com certeza, Isael, são aí vários anos de trabalho, de dedicação familiar, eu, minha esposa, a família, porque envolve todo, né, é sogra, é sogra, é pai, é mãe, é todo mundo, é amigos, é todo mundo. Então, é a segunda loja, graças a Deus, e sempre acreditando nesse potencial que Três Lagoas nos está nos proporcionando. Então, eu fico muito contente, estou muito contente, muito otimista disso daí, e acreditar muito em Três Lagoas. Sou nascido e criado aqui, e aqui é meu berço. Muito bem. Ó, vou passar para cá, porque o Mi estava me contando, viu, que desde a ultrassonografia, quando a mãe dele descobriu que estava gestante dele, ele já mexia com pneus. Por isso, eu quero que, até para o Ricardinho mostrar aqui, agora, Mi, explica para a gente a qualidade e a procedência da Speedmax. Vamos lá, Isael. Esse pneu é a Speedmax Cantum, é uma importadora de Itajaí, Santa Catarina. Ela é uma das maiores importadoras hoje do Brasil. E ela está nos proporcionando para a gente, como aqui em Três Lagoas, como várias lojas no Brasil inteiro. Então, hoje, a própria Speedmax, ela é patrocinadora oficial da Fórmula Truc. É um pneu hoje que ele está na Fórmula Truc. Quanto à durabilidade, a conforto, a design do pneu, é o pneu ótimo. Nós já trabalhamos com ele há oito anos. Somente agora vamos abrir a loja Speedmax. Mas lá na Mil Autocentro, a gente já trabalha com ele. Então, assim, todos os clientes que estão colocando o pneu adoram, gostam demais, quilometragem, a média de KM, 40 mil KM. Então, assim, é uma marca que eu já trabalhei com várias outras marcas, Isael. E eu aposto muito e tenho certeza que é fruto certo. Muito bem. Vamos chegar para lá para a gente ficar beleza nas imagens. Lucilene, por favor, pode vir para cá também, você também, que aqui é a loja de família. Vem aqui. Vamos ficar aqui no meio dos dois aqui, pronto? Olha só, no início eu anunciei pneus para carro de passeio, para utilitário, para cargas pesadas e para motocicleta. Hoje eu posso te falar para você que hoje a Speedmax Cantum, junto com a Mil Autocentro, ela tem pneu para trator, pneu OTR, pneu fora de estrada, pneu para moto, pneu para caminhão, pneu para empilhadeira, pneu para carro de passeio, caminhonete, tudo. Hoje a Speedmax, câmara de ar, então hoje a Speedmax tem uma linha completa de pneus. Vamos falar de serviço. O que você vai oferecer de serviços a partir de amanhã? Tudo, tudo, Israel. Serviço de suspensão, freio, motor, injeção eletrônica, ar-condicionado, parte elétrica, todo tipo de serviço para manutenção do carro do cliente, tanto nacional, carro como importado. A gente vamos estar fazendo aqui nessa loja, na Mil, aqui e na Mil Pneu, na loja 1. Aqui é a loja 2 e loja 1. É que a gente ainda está meio embaraçado, mas aqui vamos estar fazendo nas duas lojas. O mesmo serviço que a gente faz lá, vamos estar fazendo aqui também, Israel. Muito bem, então amanhã, dia 31 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, você é o nosso convidado. Vem para cá, Lu. A Lu está querendo fugir aqui da gente, mas amanhã teremos um delicioso café da manhã esperando você. Lu, falta pouquinho só, os detalhezinhos. Só uns detalhes, está tudo perfeito, tudo maravilhoso para receber todos os nossos clientes, amigos, colegas que querem vim prestigiar a gente. Eu posso trazer a Mari Verda? Pode trazer o que você quiser, está todo mundo convidado. Mas ela come muito, hein? Não tem problema não, a gente dá um jeitinho. Muito bem, senhoras e senhores, Mil Auto Center Speed Max aqui na Avenida Capitão Linto Mancini, aos pés do Cristo. Vem aqui você, sua família, já aproveita, traga aí o carango aí. Está com o pneu careca, né, meu amigo? Cuidado, é perigoso, viu? Vem aqui, é, dá multa. Dá multa, dá multa, então pode vir. Israel, assim, quero fazer um agradecimento aqui, porque é uma pessoa maravilhosa, que desde o início, quando nós montamos esse projeto, o seu Rosário, do grupo RCN, que engloba todas as emissoras, tudinho, ele sempre me deu apoio. É um cliente, que desde quando nós abriu a primeira loja, é cliente da loja, quero fazer um agradecimento para ele aqui ao vivo e esperar ele aqui amanhã, porque ele também faz parte dessa realização tudinho. Ele sempre nos motivou, assim, tá? Então, quero fazer esse agradecimento aqui a ele e a toda a família e a todo o pessoal que trabalha lá, daí dos câmeras, tudinho, todo mundo, tá bom? Viu? Quer mais credibilidade que do seu Rosário, meu amigo? Se o seu Rosário assinou, você pode vir, porque realmente é uma pessoa fantástica e tem quantos filhos ele tem, né, desde câmera, jornalista, tudo depende dele, meu amigo. Todos, 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 menino, Estevam, Lucas, todos, todos eles, faz serviço com a gente, então eu quero deixar esse agradecimento ao grupo RCN inteiro, tá bom? Vamos só para fechar aqui o endereço certinho, Avenida Capitão Olinto Mancini? Avenida Capitão Olinto Mancini, número 3236, aos pés do Cristo, na frente da praça aqui da Jardim Alvorada. Muito bem, Lu, as redes sociais do Mil Pneus? Mil Pneus é pele. Só colocar no Facebook, Instagram? Colocar, já vai encontrar a gente lá, Facebook, Instagram, facinho de encontrar. Agora, Lu, condições de pagamento nessa loja de inauguração? Aqui há condições, a gente faz o que o cliente pedir, a gente está fazendo, entendeu? À vista, a gente dá desconto, parcelamos até 10 vezes sem juros, né, a gente converte, a gente se entende, cliente aqui tem, tem a vez dele. Muito bem, está aqui a Lucilene, que é a esposa do Mi, por favor, encosta ali, vamos encerrar aqui, nós três juntos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento histórico, que é a inauguração da segunda loja do Mi, que faz um trabalho fantástico, realmente, de credibilidade, junto com a sua família, aqui em Três Lagos. A gente sabe, vai muitas lojas aí, o cara já quer fazer câmbio, quer fazer caster, quer fazer coisa que não precisa. Aqui não, meu amigo, aqui, realmente, o serviço é feito quando precisa. Mi, sucesso, meu irmão. Agradeço e te espero com você aqui também, tá? Quero você aqui, prestigiar na gente. Oito horas da manhã estarei aqui, meu amigo. Lu, obrigado. Obrigada a você, viu, tô te esperando. Faz o seguinte, hoje você nem janta, que amanhã o café tá garantido. Ouviu, né? Amanhã, às oito horas da manhã, Avenida Capitão Linto Mancini, 3236, mais conhecido como 3.236, aos pés do Cristo, você é o nosso convidado pra vir conhecer a segunda loja da Mil Pneus, a Speedmax Auto Center. Mari Verdam, já tá feito o convite, tá bom? Ó, vou me despedindo que logo, logo estarei aí com você nos estúdios. Gente, brigadão, sucesso. Obrigada a você. Mari. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.